Mas é o seguinte, Carol Bernardi, Ana Carolina Bernardi, pra quem conhece, está aqui também dando a honra de participar da nossa primeira Peixão na Resenha. E a Carol que foi pro jogo em Amazônia, ela é do Mantini. Ela é santista doente, ela é santista doente. Ela comemorou, ela vai viajar pros Jogos Fora. Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, eu tô quase indo embora, né? Porque não pode comemorar gol, não pode ir pra não sei o que, não pode ser que lá. Mas o mascote do Santos concorda com você, então se o mascote concorda, você tá de boa. Carol, você pode comemorar gol, não tem problema nenhum. Só que eu acho assim, nós que já vivemos, título de Copa do Brasil, vou começar lá atrás, título de Brasileiro, título de Campeonato Paulista, título Mundial, que infelizmente nenhum daqui tem a oportunidade de ver, mas viu um vice mundial, quase, um vice mundial, vai comemorar gol em Série B? Posso falar uma coisa? Antes de começar a Série B, lá no Paulista, eu e minha amiga Nadia Potira, um beijo, Nadia, fizemos uma consultoria com o seu Luiz, mais conhecido como meu pai, que é palmeirense, e já esteve na B por duas vezes, quase três. Sim. E aí perguntamos, seu Luiz, e aí, pode comemorar na Série B? Ele disse, é campeonato, não é? Se é campeonato, pode comemorar. Então... Ó, seu Luiz, eu não te conheço, mas já não gosto de você. É isso, o bigode, o bigode é maravilhoso, hein? É, o cachaceiro igual a nós. Tava lá na Vila, vai na Vila sempre, viu o Pelé e viu os mundiais. Então, aí vai comemorar. Mas é palmeirense, ele viu o Mundial, viu o Pelé e torce pro Palmeiras, não tem nem sentido. É verdade, ele mandou mal nessa. A gente podia tomar um shotinho de 51, então, pra comemorar o Mundial. O que é isso, irmão? Não, a Marinha tá falando, ah, vou sair, uh, sem camisa na Praça da Independência. Eu não tô falando isso, mas, ah, pô. Eu comemoro também. A Carol me deu agora um gancho espetacular. É proibido. Ah, não. É proibido. Tira a camisa? Não, 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 não. Tira a camisa que pode tirar. É proibido. Tem um pai que chama Luiz. Ah, fale. Tem um pai que chama Luiz, era ele? Não, não, não. É proibido, o prefeito Santos tem que proibir, se o Santos for campeão, liberar a Praça da Independência. Não, não. Chegar lá tem que tomar borrachada. Não, não. Borrachada. Eu acho que isso não vai ter, não. Eu espero que não, né? Eu acho que tem que pegar o troféu do título, que vai ser campeão, infelizmente. Vai, 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 vai. Não vai. É muito ruim, Nilo. Claro que vai. Vai ser campeão, não quero, mas vai. Mas aí, quando pegar o troféu, eu acho que tem que botar, amarrar no meio do campo, Marcos Leonardo, Jean Lucas, Soteudo. Ai, gente, vaga essa casada. Não, não, não. Tem que bater neles com o troféu, até quebrar, despedaçar inteiro o troféu. Então, quando eu for presidente, isso vai acontecer, mesmo anos depois. Eu vou levar todo mundo lá pra vila, vota em mim. Eu colocaria... Vou pegar o troféu e vamos bater até amassar o troféu inteiro nesse bando de vagabundo que rebaixou o Santos. Eu colocaria o troféu em outro lugar, vocês já estão sendo bem bonzinhos. Ai, que delícia. Agora, se o troféu for colocado no Memorial das Conquistas... Eu vou lá e quero. Eu vou lá e quero. Aí foi colocado o vice do Paulista. Ontem? Não, é ridículo. Ali, mas ali pelo menos tinha uma autoestima. Não, que autoestima? Não, não. Vou tirar. Vou tirar também. Não pode fazer isso. Eu vou aí. Não, não. Comemorar vice? Não é assinar que você está no fundo do poço. Uma vergonha. Não, não. Uma vergonha sem fim. Primeiro que... O resgate da autoestima. Não, não. Que resgate da autoestima? Eu vou quebrar essa... Rafael Cláudio... Te mandou um abraço. É o seguinte. Só não foi porque passou por ele. Agora é o seguinte. Presta atenção. Ah, não. Aí não. Ô, Di. Ô, Di. Eu entendo. Também não comemoro. O segundo colocado é o melhor dos piores. Não, é ridículo. Também não comemoro. É derrotado igual todos os outros. Também. Mas esse é diferente. Por tudo que tinha acontecido. Não, não, não. Você contratou 20 jogadores. 20 jogadores? 14, 15. Você montou o time de novo. Você conseguiu ficar numa decisão contra o Palmeiras que não perde pra ninguém. Tá, ok. É isso. É o Santos. Tem que entender que é o Santos. Não, não, não. Por causa de quem? Andrés Henrique Lopes Garcia. A terceira vez. Vocês já falaram o nome dele a segunda vez. Falou três vezes. A loira do banheiro aparece. Ninguém mais fala o nome do MDR aqui hoje. É verdade. Parou. Agora é o seguinte. Mas é ridículo, ridículo. Eu anotei uma série. Não tenho que comemorar. Eu não comemoro. Mas eu acho que tem que estar lá. Não, não. Do Paulista não. Do Paulista não. Do Paulista podia quebrar no Felipe e Jonathan. Vamos falar o seguinte. O... O... O que é isso aí? Isso aqui. Lembrando que isso aqui eu quero ver se as pessoas conhecem a gente. O que é que tem aqui? Manda o superchat. Quem acertar com o superchat que tem aqui vai ganhar a camiseta oficial do Santos.